Pessoal, bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui hoje, Bete Casa. Essa é a minha loja e eu gostaria que vocês disse um pouquinho dela. Vamos lá. Eu vou mostrar as novidades da semana para vocês. Um videozinho rapidinho, porque daqui a pouco começa a encher de gente, tá ok? Olha, essa toalha aqui, essa toalha chegou na segunda-feira. Olha que linda. É uma toalha maior que eu. Gigante. Ela tem 1,70m essa toalha. Uma toalha de algodão. Eu tenho ela nesse tom de rosê, tenho branca, tenho ela no uva, no azul, no cinza e também no avelã, que é um bege mais escuro. Mostra aqui a textura dela, Murilo. Olha a felpa dela. É uma coisa linda, maravilhosa. Isso aqui é novidade. Isso aqui também entrou na semana passada. Já estou com poucas unidades. É um coberdron. Ele é no micropercal. Ele acompanha os dois travesseiros já com refil. Ele tem zíper. E o coberdron, que um lado é micropercal, que é um tecido maravilhoso, super macio. E por dentro é essa imitação de pele de carneiro, o lano de carneiro. É lindo. Eu tenho estampinha azul, rosê, preto e verde. São esses os tons. Aí eu tenho as cortinas. Cortinas eu tenho tudo que é tipo, o que você quiser. Inclusive, fazemos fora do padrão também. Hoje, queridinho, está saindo blackout, que o pessoal muito pede. O sol está judiando. Então, o pessoal pede muito blackout. Blackout, a gente faz a medida que você quiser. É, eu faço bastante, às vezes, hotel. O pessoal pede fora de medida, né? Aqui na loja, a gente tem as medidas padrão. Mas aí, se você quiser uma outra medida, a gente faz também. Mais pra cá, temos cobreleitos. Olha que coisa mais linda. Olha. Aí eu tenho ele no casal, no casal queen e no casal king. As cores dele. Tem o bege, tem o rosê, tem o cinza e tem o mostarda. São tons neutros, fáceis de combinar e tons que não saem da moda. Aqui eu tenho lençóis também, de algodão. Ali eu tenho mais cortinas. Dá uma mostradinha as cortinas. Tem uma variedade muito, muito grande de cortina. Essa aqui, ela é um voal liso e a parte de baixo dela é um setinho amassadinho. Olha, é um tecido com caimento ótimo, ele bem franzidinho. Essas medidas que eu tenho na exposição são medidas pra paredes de 3 metros. Mas aí temos maiores ou conforme a vontade do cliente. Olha essa cortina. Essa aqui também é muito linda, muito linda. Ela é todinha bordada no voal e a parte de baixo dela também é no setinho amassadinho. É uma cortina com 2,5 de altura. Tenho assim, rústica também. É um tecido, ele cobre bem a claridade. Não é um blackout, mas ele cobre bem a claridade. Temos também os blackouts assim. Olha as cores do blackout. Tenho ele no marrom, tenho ele no avelã, tenho o branco, tenho o bege, preto e no tom vermelho. Isso aqui é o blackout. Eu tenho eles na medida de 3 metros e tenho na medida de 2 metros também, nos mesmos tons. Pessoal, hoje não vai dar pra mostrar mais, que eu tô com o cliente já esperando, eu preciso atender. Mas uma outra hora a gente vem com mais tempo e mostra mais novidades pra vocês. Precisando de alguma coisa, vai ali embaixo do meu vídeo e pergunta, vê o que você precisa, manda pra mim. Beleza? Deixa seu joinha e não se esqueça de se inscrever no meu canal.